Uma empresa focada em atender a necessidade de seus clientes com qualidade e uma equipe completa. Vamos conhecer agora a Fênix Móveis Especiais. Fundada em 1987, a Móveis Fênix carrega uma grande tradição no mobiliário de luxo internacional. Elcio, um dos fundadores da empresa, iniciou bem cedo a paixão pelo universo moveleiro, desenvolvendo modelos para cozinha. Com o sucesso, começaram a expandir a produção para atender também o setor de imóveis para lojas de grife. Eu já venho de família de marceneiros, eu tenho um bisavô que era marceneiro lá na Itália, ele veio para o Brasil e montou uma mercenaria aqui em Itatiba em 1897. Nós começamos, estávamos fazendo faculdade junto, eu e o Carlos, nós vimos a necessidade de Itatiba montar um depósito de madeira, montamos um depósito de madeira, que era a Elcio e Cardos, a HC Madeiras, e aí começou a nossa sociedade. A produção da Fênix ganhou o mundo. Daqui saem projetos de grandes marcas, verdadeiras potências comerciais. Seus colaboradores possuem vasta experiência na operação de máquinas e na leitura do projeto. Viabilizada pela equipe de 22 projetistas, a ideia é colocada em prática. A partir daí, a produção é acompanhada de perto, para garantir maior qualidade na execução e funcionalidade nas demais etapas. Hoje nós estamos com 200 funcionários, nós temos toda a parte verticalizada aqui dentro, nós temos fora a marcenaria, ele tem a vidraçaria, nós temos a parte de metal, com corte laser, dobradeiras, sistema de solda, principalmente específica para o aço inóxido, que é o grande forte nosso também. Seja o destino final dentro do Brasil ou qualquer outro país na América, a equipe está preparada para atender. Inclusive, a empresa abriu um escritório em Miami, nos Estados Unidos, para gerenciar de perto as obras realizadas em diversos pontos do país. E com isso aí, nós conseguimos chegar no nosso objetivo, atender o alto luxo, como Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Dior. São dezenas de empresas que a gente atende no alto luxo. Não só aqui no Brasil, como toda a América do Sul, América Central e América do Norte. A tecnologia e a sustentabilidade também são prioridades para a Fênix, assumindo o compromisso econômico, ecológico e social de ser sustentável. Esse cuidado que a gente tem com essa equipe nossa, ela é muito grande. A gente só tem esse sucesso por causa da equipe que a gente tem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto